A Câmara aprovou em duas votações o projeto do Executivo que cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb Recife, mas o vereador Ivan Moraes votou contra o projeto e explicou as razões. Nesse projeto, ele cria o Conselho do Fundeb para que se adeque à lei federal do Fundeb, mas há questões que ficaram ainda em aberto e que têm despertado a discordância da maior parte das integrantes do Conselho Municipal de Educação. E aí eu revelo o que são essas questões. A falta de critério que estabeleça como serão escolhidas as representações da sociedade civil. Existe uma questão de como garantir a participação de estudantes sem apoio financeiro para a locomoção, o que pode afetar o quórum das reuniões. A falta de previsão de critérios para a permanência de representação de estudantes de pais e mães quando estudantes deixarem de frequentar a escola. Há também uma preocupação de respeito ao segmento da lei federal, que permite que o Conselho do Fundeb seja integrado ao Conselho Municipal de Educação. Essa proposta que vem dos conselheiros e conselheiras é que se estabelecesse que o próprio Conselho do Fundeb seja integrado ao Conselho Municipal de Educação com instituição de Câmara Específica, de acordo com a Lei nº 48 da Lei Federal nº 14.113. Se entende que desvincular a Câmara do Conselho dificulta a fiscalização. Atualmente, todos os conselheiros que não são do Executivo, que não são da gestão, fazem parte da Câmara do Fundeb. O pessoal do Conselho, inclusive, entende que a composição da lei federal estabelece o mínimo de integrantes e não o máximo. Então, ao invés de um representante do Conselho Municipal de Educação, como diz o texto, poderiam ter mais, assim como também ter representação da própria Câmara Municipal. E o Conselho entende que essa proposta que está sendo colocada em votação hoje não é uma proposta condizente com a maioria dos integrantes do Conselho, em particular a representação da sociedade civil. Os vereadores Renato Antunes e Dani Portela também se posicionaram contra o projeto. Já a vereadora Ana Lúcia e o líder do governo, Samuel Salazar, defenderam a criação do Conselho.